Então vamos começando a fazer os estudos dos tópicos 1 e 2 do livro Não Temas o Mal, no capítulo 21, onde nós vamos agora começar a falar sobre a intencionalidade negativa, um conceito completamente diferente do que nós vínhamos estudando sobre o mal, sobre como que essas histórias das nossas vidas criavam dificuldades para todos nós. A primeira coisa que nós precisamos olhar para isso é olhar os nossos desejos. Esses nossos desejos podem ser bons desejos, eles podem ser desejos que não sejam muito corretos. E, portanto, nós precisamos olhar para esses desejos com esse critério de verificar se eles são bons desejos ou se eles são desejos que não são tão agradáveis para a gente. Mas, na verdade, o que nós geralmente fazemos é criar dificuldades dentro da nossa vida, quando esses desejos querem invadir, querem burlar, querem transgredir os processos da vida, ou então quando nós olhamos para esses desejos no sentido do eu, ou seja, eu só quero receber, eu não quero colaborar, eu nego o amor, e, portanto, tudo isso fica acontecendo e eu fico com uma sensação de que esse desejo não consegue se realizar, porque, afinal de contas, ele parece que ele não é um bom desejo. E eu, então, vou para um lugar onde eu entro num eu-máscara, onde eu mostro para a vida algo que eu não sou, ou então eu vou para um lugar eu-interno a mim, um eu-inferior, que diz, olha, eu não quero ser a pessoa boa que eu preciso ser. E nessa história, então, eu começo a ter algumas dúvidas. Eu digo assim, será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou ter sorte de dar certo? Será que as pessoas não vão perceber? Será que eu consigo passar ileso disso? Será que eu vou ter sorte na vida? Ou então, será que eu consigo no eu? Será que eu consigo resolver todos os meus problemas? Será que eu posso olhar para os meus medos e tentar superá-los? E nessas horas, então, eu vou para um lugar o quê? De frustração. Nesse lugar de frustração, eu digo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. E, portanto, eu vou me frustrar. E eu, então, invento algo que eu digo assim, ah, então é porque eu não posso. Ah, eu não posso mesmo. Isso não é para mim. Isso não vai dar certo. Isso não funciona para mim. E, portanto, eu invento essa desculpinha. É algo que diz assim, ah, mas é uma desculpinha. É um... Eu não posso. Ah, eu não posso. Mas eu não quero, na verdade, ver que eu estou fazendo um disfarce. Que eu, na verdade, estou sonegando a vida. Eu estou, de alguma maneira, sonegando a minha melhor verdade. Por que eu faço isso? Porque eu não quero ver a verdade. A verdade é que eu não quero. A verdade não é que eu não posso. A verdade é que eu não quero. Eu não quero botar essa energia para poder ver essa história acontecendo de uma maneira melhor. E, nesse momento, então, eu preciso olhar para esse não quero de várias formas. Uma delas é olhar em relação ao eu. Como que eu crio os racionais? Como é que esses racionais funcionam para me esconder da verdade? Como que eu crio explicações, motivos, desculpas, picuinhas? Eu vou criando coisa para que eu não veja a verdade. Ou, então, do lado da vida, eu crio resistências. Eu crio dificuldades. Como que essas dificuldades aparecem? Elas aparecem pelos isolamentos, pelo desamor, pela solidão, pelo rancor. É como que, se de alguma maneira, eu resistisse à vida. Eu me isolo para não acontecer a vida. Eu não amo para não receber amor. Eu me mantenho solitário para não ficar junto. Eu desenvolvo um certo rancor. E tudo isso só me leva para um lugar. Para o caos. Que é um lugar de dificuldades. E esse não quero fica me criando problema e eu não consigo sair dele. E, enquanto eu não resolvo isso, eu não tenho acesso a algo muito mais libertador. muito mais luminoso, com muito mais possibilidade de bem-aventurança, de um contato muito mais próximo com o espírito, com o eu espiritual que eu sou. Porque tudo isso acontece porque a escuridão é a ausência de espírito. E, portanto, eu preciso reconhecer tudo isso para poder transformar isso em algo melhor. E o guia nos coloca, bom, então, se nós temos essa dificuldade entre essa parte toda que eu preciso alcançar, mas que, de alguma maneira, a escuridão e a transformação me rondam, e eu não consigo exatamente aceitar isso, ou perceber nisso, ou caminhar nessa direção, o guia nos coloca, sim, a realidade do espírito é muito maior do que a das coisas que vocês veem e tocam. E, portanto, é como se dissesse, vai, faz lá, vai ver isso aqui, olha para isso, porque isso é realidade, isso é verdade. E nesse lugar, então, nós podemos ir para uma maneira diferente de olhar isso, que é assim. Vai ser impossível abrir mão de alguma negatividade que ainda não sabemos ou nem reconhecemos que temos. É como se dissesse, é impossível. Enquanto eu não reconheço que tem alguma coisa acontecendo comigo, eu não consigo saber que isso acontece, e, portanto, eu não consigo abrir mão dessa negatividade. E esse não podemos, ele acaba querendo se expressar de uma outra forma. Então, é como se dissesse, vai ser impossível abrir mão dessa negatividade, que com esse não podemos, ou esse não queremos, que eles acabam se misturando no meu processo. E, portanto, eu preciso ir para um lugar de crescimento. Eu preciso ir para um lugar onde eu possa agora olhar dizendo Ah, eu tenho que chegar nessa direção, eu tenho que ir na direção do Espírito. Eu tenho que ir em uma direção maior e mais libertadora, que me leve a um lugar melhor. E, portanto, eu preciso sair de uma dicotomia, que é essa dicotomia entre poder crescer ou ficar preso, estancado e não querendo ir para frente. E, portanto, eu preciso olhar para isso. E o guia nos dá uma direção. Nós precisaremos entender os motivos de ainda não queremos nos entregar de corpo e alma a essa investigação. Tem algo que nos impede ainda. E nós precisamos olhar esse algo como sendo uma transição, uma transição fundamental a ser feita. E, para essa transição acontecer, nós precisamos ter algumas ideias sobre algo que nos impede, algo que não quer ser visto. E esse algo é a negatividade e a intenção da negatividade, a intencionalidade negativa. Vamos ver como é que cada uma dessas duas acontece na nossa vida. A primeira dela, nós já estamos bem a mais ou menos acostumados. A negatividade, ela chega para a gente como um conceito amplo. Ela inclui uma infinidade de sentimentos e de emoções. São ódio, inveja, medo, hostilidade, orgulho, obstinação. E tudo isso nós já vimos na palestra número 30, quando nós estudamos lá no capítulo 10. E tudo isso fica bem claro para a gente. Fica muito fácil de ver. No entanto, essa negatividade, ela existe como uma emanação direta dessas nossas falhas. E, portanto, é como nós tivéssemos que olhar para essas falhas, para essas dificuldades de caráter. Nós precisássemos olhar também para esse nosso eu inferior e para o nosso eu máscara, porque tudo isso fica trazendo esse papel da negatividade. E esse eu máscara nós já vimos na palestra 14 e também sabemos o que fazer com ele. Ou seja, já aprendemos a lidar. Já aprendemos a identificar tudo isso. Então, essa negatividade, ela parece que é algo que nós já sabemos, pelo menos, caminhar nela. Mas o que será a intencionalidade negativa? Bom, nós temos que começar a entender o que é isso. E, para entendermos isso, é preciso perceber que existe uma vontade de manter a intenção, de permanecer fixado no estado de negação, de negação do eu ou de negação da vida. Então, parece que é algo que é feito dentro de nós, algo que não quer ver a verdade e que, portanto, quer controlar. É algo que é uma ação, uma atitude, é uma escolha do eu. É um vir a ser intencional. É como se eu dissesse, eu quero, de alguma maneira, eu prefiro ficar nessa posição do que me abrir a algo que me parece amedrontador. E, nesse lugar, então, nós precisamos perceber de que a negatividade, do jeito que nós vínhamos estudando até então, ela começa a parecer algo, ser algo semiconsciente, algo mais visível, algo mais reconhecido, como nós estudamos tudo lá na palestra 14. Agora, essa intencionalidade negativa, nós precisamos entender melhor como que ela funciona. Nós precisamos perceber que ela é muito mais inconsciente, que ela é bem mais encoberta do que as outras anteriormente estudadas e que, portanto, o diagnóstico se torna muito mais dificultado nesses casos. E é isso que nós vamos dar atenção na palestra 195, nesse capítulo 21 que nós estamos estudando. E o guia nos dá algumas informações para nos ajudar. Ele diz assim, Tais intenções negativas podem parecer inconcebíveis para a mente consciente, mas quem quer que veja essa palestra e não tenha tido confirmação desse fato, que tenha certeza de que a intencionalidade negativa existe. E ele continua, E isso exigirá de vocês um considerável empenho, um considerável esforço, paciência e ainda a superação das suas resistências internas. E eu não estou falando de um vago sinal de reconhecimento que seja percebido e, tempos depois, tal assunto cai no esquecimento. Então, o guia nos coloca dizendo assim, Olha, esse estudo vai precisar de dedicação, ele vai precisar de algo que vocês ainda não vêm dando. É uma paciência, é um empenho, é um esforço, é uma superação desse processo todo. E isso, então, precisa ser levado em consideração nesse processo. E, para isso, nós começamos a perceber de que nossos desejos, eles têm uma conexão com esse processo da intencionalidade negativa. Por quê? Porque é como se nós inventássemos um não posso, que é decorrente dela. E, portanto, a negatividade, ela aparece nos nossos processos, mas a intenção de continuar nessa negatividade, ela nos leva a situações desse tipo que nós vimos anteriormente. E, portanto, nessa situação, nós precisamos agora olhar para um processo desse não posso, porque esse não posso, ele me leva à sonegação, a desculpinhas, a disfarces, a maneiras de estar na vida que não condizem com a realidade. E isso tudo só me leva a quê? Só me leva a manter a intenção da minha negatividade. E isso fica, então, numa situação que começa a me levar para lugares sem saída. E se eu, então, coloco um pouco mais de inconsciência nesse processo, eu acabo chegando agora no lugar do não quero. Aquele que passa por cima de tudo, que encobre tudo e que esconde o meu não posso, essa minha desculpinha. E nesse lugar, então, eu vou para um círculo vicioso, que é o círculo vicioso da intencionalidade negativa. E eu fico, então, rodando nessa situação sem poder sair dela. E eu preciso arranjar uma solução para isso. Eu preciso ir para um lugar onde eu possa descobrir uma maneira de poder romper essa barreira. E essa barreira são as crises. Eu acabo, quando eu não consigo sair disso, eu vou para lugares de crise. E esses lugares de crise só me levam a mais dor, a mais dificuldades. E, portanto, eu preciso olhar para essas crises e aprender com elas para que eu possa fazer a transição fundamental que nós já vimos. E, portanto, esse caminho é um caminho de crescimento. Eu preciso olhar para esse meu processo. Eu preciso olhar para esse círculo vicioso. Procurar perceber o que eu preciso aprender com ele e ir para o meu lugar de transição. Ir no lugar onde eu posso mudar o meu processo. Onde eu possa crescer. Onde eu possa chegar a aquele lugar mais libertador e mais luminoso que eu tanto almejo para a minha vida. E que, portanto, que eu possa sair dessas histórias de negar a vida e de negar o eu e poder sair do meu caos interno para que eu possa ir para esse lugar de libertação, de bem-aventurança e mais contato com o eu espiritual. Esse lugar onde eu saio da escuridão. Esse lugar onde eu saio para reconhecer o poder de transformar-me. Esse lugar onde eu possa me participar da transformação. E, portanto, nesse lugar, eu agora posso dizer assim como o guia nos coloca. Quando uma pessoa for adquirindo uma visão mais profunda e honesta sobre si própria, ela já estará cada vez mais capacitada para aceitar uma parte cada vez maior dos seus bons sentimentos. E também dos ruins. Ou seja, é como se dissesse, eu vou adquirindo um processo, eu vou percebendo, e eu consigo agora não mais negar as minhas partes ruins, mas perceber de que elas precisam amadurecer, precisam crescer. E nesse lugar, então, o guia continua falando assim, ela já adquiriu mais força e objetividade, e ao se tornar mais empenhada a sempre encarar a verdade sobre si mesma, passando desta maneira a ativar energias espirituais mais puras, por vezes e mais vezes em sequência, ela finalmente descobrirá a sua intenção de negar as boas coisas da vida. É essa intenção negativa de continuar nesse lugar. E, portanto, nós precisamos ter energia, força para sair desse lugar. E o guia continua, ela descobrirá que quanto mais frustrada ela ficar por não ter alcançado aquilo que tão fervorosamente deseja, maior será a sua intenção negativa interna e menor será a sua disposição para vir a lidar com ela. Portanto, aqui tem uma chave. É como se dissesse, nós temos que descobrir essa frustração. essa frustração me leva a lugares de me manter na situação, de me manter na situação da intenção negativa. E, portanto, enquanto eu estiver nessa situação, eu não consigo sair dela. E, portanto, é isso que nós temos que ver hoje. É claro que nós vamos continuar estudando os outros tópicos. No tópico 1 e 2, nós temos uma visão geral desse processo.